E aí, galera? Então, acabei de chegar aqui em São Paulo, estou no táxi, indo pro hotel agora. Bom, pra vocês já sabem, eu vou palestrar amanhã, na verdade, sobre criar conteúdo para o YouTube e eu tô ansioso, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, cara, e a gente já se deparou com a coisa clássica dessa cidade, que é o quê? Trânsito. Trânsito. Apesar que eu acho que até tá de boa, porque a gente não parou até agora, mas não dá pra saber como é que vai ser aí pra frente. Vou filmar tudo certinho pra vocês, vou filmar também o quarto que eu vou ficar, uma parte da palestra, quem vai estar assistindo. Eu espero que vocês gostem, meu Deus do céu, eu tô com um derrame aqui. Fico um pouco em vergonha ainda de gravar perto das outras pessoas, entendeu? Mas o tempo, eu me acostumo. Confia aí. Olá, acabei de chegar, tá? E esse aqui, agora eu vou mostrar pra vocês o quarto do hotel que eu peguei aqui em São Paulo. Tem tipo uma mini cozinha, né? Como eu já vou embora amanhã, nem vou poder usar, lá temos uma mesa, veja como é que vai, um sofá, entendeu? Que eu já joguei meu casal, que ali tá o cardápio que eu vou pedir pra jantar, não é mesmo? Uma super mega televisão, home theater, né? 500 polegadas, bem-vindo, tá excelente, até porque eu não vejo TV mesmo, então, né? Esse aqui é o meu quarto, veja. Vamos deitar juntos, entendeu? E ó, eu vou palestrar amanhã, uma hora da tarde, é isso. Então, tipo, hoje eu não posso vassourar muito, porque eu tenho a palestra e vocês vão estar lá junto comigo. Levantando aqui, nós temos banheiro. Veja como que é banheiro, tem até uma banheira ali, então o negócio vai ser meio louco, entendeu? Eu vou tomar banho de banheira porque, afinal, eu mereço, não é mesmo? Mas é meio isso, eu vou descer lá pra jantar agora e vou levar vocês juntos também pra vocês verem que eu vou pedir de comida e se vai ser bom ou não, né? Então, vamos lá. Esse mundo de filmar pra mim em lugares públicos ainda me deixa muito, muito constrante. Gás, olha só, comida aqui, vamos comer, entendeu? Porque o cardápio tinha 17 mil coisas, juro. Tinha, tipo, grelhão, grelhão. O que que é isso? O que que é isso? Tinha, tipo, sei lá, carne grelhada, salmão e não sei o que, escambau. Mas eu falei, não, eu vou comer hambúrguer, né? É o que eu faço sempre, não é mesmo? Mas, gente, eu vou comer e depois eu falo se era bom. Tá com a cara boa, tá com a cara boa, então eu acho bem difícil eu não gostar. Gente, acabou ele voltado a um bar, estava lá com ele, entendeu? O Wolf. Acabou de dar um passeio, foi difícil achar o hotel, a gente deu umas perdidas. São Paulo, cara. Mano, em São Paulo as coisas não funcionam, gente. Tipo assim, essa rua, ela é tipo, você pode enxergar nela de um jeito, só que você está andando reto e uma hora fala, não, não é mais, não é mais esse sentido, tá ligado? Vamos mudar. Mas é a vida aqui em São Paulo, ela é assim. Mas essa rua, que a gente está nesse hotel aqui, ela é bonitinha. Tipo, não é aqueles demônios, sabe, que a gente vê em São Paulo, que é tipo, fechação e tal, tipo, é, não sei, o cara é vindo, a gente deva desligar aqui, né? Vai que é assalto, a gente nunca sabe, é Osasco, deve ser perto, não. Não, é longe, é longe, é longe. Bom dia, pois é. Tem que levantar, entendeu? Porque agora eu tenho que tomar banho, e daí eu vou palestrar, e daí eu vou levar vocês juntos. Então, bora, entendeu? Bora que hoje... Hoje tem palestra do estranho. Chama que é nóis. Onde o Silvio, velho, não pare de falar isso, velho, é desgraçado. E aí, gente? Olá, o senhor Ruby aqui, ó. Tem canal também no YouTube. Gente, acabei de sair da palestra. Foi muito divertido, me diverti, horror, fazendo. Acho que eu mandei bem. Acho, tá, tá, tá divertido. A gente se vê no próximo vídeo, apesar que vocês vão comigo pra casa. Então não é tchau ainda. Acompanha aí minha ida pra casa. É dóis. Então, galera, acabei de chegar, tá? Acabei de chegar aqui no Bunker Office. Essa foi a viagem que eu fui pra São Paulo, e também foi a palestra, guys. Eu ainda sou meio novo nesse mundo, então por isso que eu não fiz muitas imagens, cara. Eu fiquei um pouco nervoso, fiquei com um pouco de vergonha de gravar na frente dos outros. Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um vídeo legal pra vocês, acompanharam um pouquinho aí de como é que foi a minha ida pra São Paulo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar. E é nóis, galera. Muito obrigado, um grande abraço aí pra vocês e falou!